Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, vamos iniciar mais uma das nossas lives desta feita num belo sábado de sol em São Paulo, aliás o dia que hoje foi espetacular e o tema que nos traz aqui nessa tarde, a mim e ao professor Bunazar, finalmente ocorrida, finalmente ocorrida sanção do presidente Bolsonaro com relação ao regime transitório das relações jurídicas de direito privado e tenho a alegria de nessa tarde ter hoje a presença do professor Augusto professor Maurício Bunazar. Dizem, Bunazar, que nessa quarentena alguns docentes têm um hábito de, nessas lives e aulas gravadas, estarem de camisa social, como estamos, e bermuda, dizem. Não é meu caso, porque eu faço as lives, evidentemente, com calça e camisa. Creio não ser o seu também, certo, professor Bunazar? Certo, 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 porque eu não pôria choques, eu já fico de cuecas mesmo, que é bastante mais confortável. Não é declaração, declarações interessantes. Claro que não, professor Simão, evidentemente que não. Estamos todos devidamente trajados para o ato solene. Seguindo orientações do Augusto Mício Marco Aurélio e cumprindo a liturgia do cargo. Bunazar, eu estou percebendo o seguinte, até o professor Davos Malu, que está conosco hoje, meu colega da faculdade. Uma grande honra, professor Maluf, é uma alegria a todos e todas. Bunazar, eu vou desligar os comentários, aproveitando que o Instagram nos deixou falar em dupla, que normalmente se derruba as nossas lives. E mais para frente nós abrimos para vocês e conversamos um pouco. Aliás, Bunazar, eu estou olhando que você está com uma água aí e eu esqueci a minha água, que é algo bastante grave. Então, enquanto você faz a sua introdução, a sua apresentação, boa tarde, vou trazer a minha garrafinha d'água. Faça isso, faça isso. Eu aproveito para saudar todos os nossos ouvintes e muito especialmente, vocês vão me desculpar, mas eu não posso deixar de saudar o professor Davos Maluf, foi meu professor no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, tanto no mestrado quanto no doutorado. Um professor exímio, um conhecedor profundo do direito civil e talvez uma das pessoas, talvez não, certamente uma das pessoas que mais conhece bibliografia no Brasil. Então, eu sei que falo por mim e falo pelo professor Simão, é de fato uma honra ter o professor Davos nos acompanhando aqui. Bunazar, o RGET, tal como é chamado, regime jurídico emergencial e transitório, foi o projeto 1179, corre no Senado com velocidade absolutamente espantosa, é aprovado o substitutivo da senadora Simone Tebet, vai para a Câmara dos Deputados e quase hiberna, porque em tempos de pandemia, 30 dias para ser aprovado na Câmara é um prazo enorme, volta ao Senado em razão das alterações que a Câmara faz ao projeto do senador Anastasia, a Câmara finalmente diz, está aprovado, o Senado diz, está aprovado, o parlamento aprova, vai para a sanção presidencial e daí novamente hiberna por mais 30 dias, até que dia 11, enfim, isso sai da mesa e dia 12 a lei é publicada, 14.010 de 2020. Uma nova introdutória que tem que ser feita. Depois até entramos no mérito do que sobrou do RGET, porque sobrou o que não sobrou, mas Bunazar, uma lei emergencial de uma pandemia que tem o seu início em março, sair em junho, já numa fase de desconfinamento de muitas cidades brasileiras, em que pese a gente compreender que cada cidade está no seu momento, não dá uma sensação de demoramos demais ou chegamos atrasados ou devíamos ter feito antes, ou é uma sensação só minha? Meu caríssimo Simão, a sensação é sua, é minha e quero crer, é de todo aquele que tem um pouco de bom senso, não é? Infelizmente, infelizmente, a Câmara dos Deputados demorou demais para aprovar e, infelizmente, o presidente da República demorou demais para sancionar e, faço aqui já um juízo de valor, vetou artigos que, em minha opinião, não poderiam, em hipótese alguma, ter sido vetados. Nós vivemos um momento único na história do Brasil, vivemos uma pandemia de proporções globais. A nossa geração, Simão, nunca passou por nada parecido com isso, não é? Fechamento de estabelecimentos, confinamento, encerramento de atividades. Nós estamos verificando que o Poder Judiciário, premido que está em dar respostas às demandas, tem feito tudo aquilo que pode, não é? Mas, sem um norte, sem uma baliza segura, vem prolatando decisões díspares, como não poderia deixar de ser. É importante que os nossos ouvintes saibam que não há aqui nenhuma responsabilidade do Judiciário, não é? O Judiciário deve seguir balizas e essas balizas devem ser fornecidas ou pela lei ou pela doutrina. E, no momento, o que nós temos é alguma doutrina, porque lei, a que possivelmente teríamos, não existe mais. Então, é lamentável que nós estejamos vivendo esse momento. Então, duas notas que eu e o professor Gunazar concordamos. Uma, lei era preciso, porque entendemos que, num momento excepcional, uma lei transitória, emergencial, com prazo para produzir efeitos limitados, limitado o tal prazo, era importante. E, dois, entendemos que veio tarde. Então, aqui, as duas premissas estão cumpridas. Entendemos que a lei era necessária e que a lei veio tarde. Agora, eu pergunto a você, Maurício, o RGT, ele sobra completamente esfacelado por força dos vetos presidenciais. Que, aliás, Maurício, acho que concordamos pelo que andamos conversando, assuntos relevantes, por opção do presidente da República, foram vetados. A disciplina desses assuntos foi vetada por força do veto a certos artigos. Então, uma nota rápida, Maurício, para explicar aos ouvintes que surgiu uma certa confusão nos grupos de WhatsApp, que não sei também porquê. Se uma lei tem 30 artigos e, eventualmente, o presidente veta 15, evidentemente que os outros 15, que foram sancionados e publicados, produzem efeitos a partir da publicação, já que a lei não tem vacaço ledges. Estamos de acordo com isso, Maurício? Sem dúvida. Então, por exemplo, uma nota ultra-relevante. A Lei 14.010 de 2020, o RGT, foi publicado no dia 12. Hoje, dia 13. Portanto, ontem. Os prazos prescricionais e decadenciais contemplados no seu artigo terceiro, tal como aprovados pelo parlamento e sancionados na íntegra, sem nenhuma, nem veto a parágrafos nada, pelo presidente Bolsonaro, produzem efeitos desde já. Perfeito? Perfeitamente. Não há dúvida disso. Então, os prazos prescricionais, diz o artigo terceiro, consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei, 12 de outubro, 12 de junho de 2020 até 30 de outubro. Então, desde ontem, nós tivemos uma suspensão geral de prazos prescricionais e decadenciais. Suspensão e impedimento. Suspensão para as hipóteses que o prazo se inicia e ele paralisa e impedimento para as hipóteses que o prazo sequer se iniciou. Então, nós temos agora, Maurício, para explicar aos nossos ouvintes, uma situação de suspensão e impedimento de prestação e decadência para o lei especial. Só que nós já tínhamos hipóteses existentes no sistema de suspensão e impedimento pelo próprio Código Civil. Artigos 197, 198 e 199. Vamos fazer o diálogo para explicar o que aconteceu desde ontem, dia 12 de julho. Meus caros, a questão é a seguinte, é algo até muitíssimo interessante. Para os nossos ouvintes, às vezes não são tão ligados ao direito civil, é importante fazer uma nota distintiva. Os prazos, as hipóteses, perdão, de impedimento barra suspensão da prescrição são as mesmas, não é? A diferença que há é quanto ao momento. Se o prazo não se iniciou, ele não se inicia porque há ali o impedimento. Se o prazo já se iniciou e surge uma das hipóteses previstas em lei, o prazo fica suspenso. Um exemplo simples. Eu tenho lá uma namorada e empresto dinheiro a ela, tá certo? Vence a dívida. Começa a correr o prazo de prescrição. Se eu me caso com ela, este prazo fica suspenso. Se hoje eu empresto dinheiro à minha mulher, vence o prazo, não corre prescrição. A prescrição está impedida, ela não começa a correr. Isso não se confunde com as hipóteses de interrupção do prazo de prescrição. As hipóteses de interrupção, nós podemos dizer que todas, à exceção de uma, são manifestação do exercício judicial ou extrajudicial da pretensão. A única exceção é o reconhecimento por parte do devedor da existência da dívida, tá certo? Então, o legislador, é importante que vocês notem, não mexeu com as hipóteses de interrupção. Então, o que acontece? Há hipóteses excepcionalíssimas, situações muito peculiares no Código Civil, como o professor Simão muito bem apontou, artigos 197, 198 e 199, que trazem essas causas de impedimento barra suspensão da prescrição. Em não havendo uma dessas causas, em não havendo uma dessas causas, há uma hipótese geral trazida pelo RGT, tá certo? Por essa lei que foi aprovada. Então, o que nós podemos dizer para os nossos ouvintes? Seja lá qual for a sua posição jurídica, atualmente, não correm prazos de prescrição, nem correm prazos de decadência para ninguém. Até 30 de outubro, tá certo? Independentemente de qualquer posição jurídica particular, certo, professor Simão? Ou seja, se eu tinha prazos prescricionais já impedidos ou suspensos por força do Código Civil, o 97 e o 98 e o 99, isso continua igual. O que aconteceu é que, se eventualmente aquela causa prevista no Código Civil acabou por alguma razão, ou seja, o prazo se iniciaria, o regime especial aprovado e publicado no dia 12 vai manter a suspensão ou o impedimento. E isso, Maurício, eu acho que vale a pena a gente mencionar agora, até uma discussão nossa de escritório e com clientes, como a lei foi aprovada agora, essa prescrição que ocorreu eventualmente, anteriormente à aprovação, se deu de maneira ipsofato. Não tem mais como voltar atrás. A decadência ainda. Nós tivemos uma reunião com clientes essa semana passada porque o cliente dizia que tinha ouvido de um advogado que, com a aprovação do regime, isso voltaria para trás e apagaria a prescrição ocorrida. Não há hipótese de se desfazer, por lei, por meio de retroatividade, uma situação jurídica já consolidada antes da aprovação do adjeto. Todas as prescrições e decadências que se ultimaram entre a data da decretação do estado de emergência, março de 2020, e junho, dia 12 de 2020, também estamos de acordo, Maurício, que o regime não retroage. Ou seja, a suspensão não atinge prescrições e decadências já ultimadas. Certo? Eu não poderia estar mais de acordo. As leis não retroagem em regra, não é? E mais aqui. Não há hipótese de retroatividade nesse caso, até porque a prescrição e a decadência dizem de perto com os valores fundamentais da ordem jurídica, que é a segurança jurídica. Então, vamos separar o joio do trigo aqui muito rapidamente. Afirmo categoricamente, e ainda escorado na sua lição aí, Simão, dogmaticamente, do ponto de vista sistemático, técnico, não há base para defender retroatividade desse dispositivo. Faço, no entanto, uma nota, não é? Aposto, aposto, que haverá decisões desconsiderando a prescrição e a decadência nesse período. Aposto. E vou dizer por quê? Os juízes odeiam a prescrição e a decadência. Eles detestam. É verdade, é verdade. E eu entendo isso, porque os caras falam, poxa vida, vamos negar a jurisdição aqui por um detalhe de prazo? O direito está ali? Vamos discutir um pouquinho mais a fundo? Então, quando há uma... Na dúvida, na dúvida, eles afastam a prescrição e a decadência. Nós sabemos disso. Aqui, ouso dizer que não há margem para dúvida, mas eu tenho a percepção, pelo que eu conheço um pouquinho do judiciário, que haverá decisão no sentido de dizer, olha... Porque, veja, Simão, eu discordo radicalmente, mas eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo. O raciocínio não é de todo disparatado, não é? Veja, há ali a mesma razão jurídica que levou o legislador a impor essas hipóteses de suspensão se fazia presente antes da entrada em vigor. É claro que esse argumento é um argumento inteligente, é um argumento estrutural, mas é um argumento que não colhe na nossa ordem jurídica. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte, você que escreveu a sua livre docência sobre pressão e decadência, o trabalho de referência no Brasil inteiro. Eu posso dizer, não está escrito no Código Civil mais, não é? Que a pessoa em coma está imune à pressão e decadência. Não está. E é justo que ela sofra a pressão e decadência? Nem é justo, nem é injusto. É lei, não é? Antes ela até estaria imunizada porque ela era considerada absolutamente incapaz. Hoje nem nisso. Então, a prescrição e a decadência não admitem nas hipóteses de impedimento e suspensão, penso eu, Simão, interpretação extensiva. Se me permite, se me permite, a regra é que os prazos pressionais e cadenciais correm. A exceção é que não correm. Exceção está na lei. Se não transforma a exceção em regra e já não sei mais quando corre ou não corre. Se não, o aluno nos pergunta. Exceção, a decadência e a pressão correm no sistema? A gente corre. Quando não correm? Quando a lei disser que não correm. E se a lei não diz que não corre, corre. Portanto, correram até o RGT ser aprovado e publicado e entrar em vigor. Então, estamos de acordo com isso. Uma última nota. São tantos temas, Bruno Nazário. Eu começo a ficar ansioso porque uma hora parece que dá para falar só de prescrição e decadência. Mas uma última nota sobre a prescrição e decadência que nós colaboramos diretamente em vendas sugestões dos professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior e o Rodrigo Xavier que capitanearam esse RGT. O parágrafo segundo aprovado vai dizer que as causas que impedem e suspendem a prescrição também impedem e suspendem a decadência o que é técnico porque afinal a decadência segundo o artigo 206 do 207 do Código Civil não se impede e se suspende se não houver lei que assim o diga e a lei o diz. Então, ótimo. Temos um equilíbrio para a prescrição do caput que é um equilíbrio para a decadência no parágrafo segundo e isso vai até 30 de outubro de 2002. Duas notas rápidas que já discutimos também acho que você concorda. Por que 30 de outubro? Por que não 28 de outubro ou 2 de novembro? Se 30 de outubro é a data do aniversário do senador Anastasia por exemplo não sei se é que sugeriu o RGT se é a data em que se comemora o fim do esbrambos no Brasil esbrambos é uma categoria inestimente que eu criei agora não importa o legislador pode escolher prazos que se suspendem e se impedem e datas pra tanto se o legislador entendeu que outubro a pandemia eventualmente já arrefeceu e já ah mas professor a pandemia passa em uma semana não sei e se o legislador entendeu que depois de uma semana precisava de mais prazos paralisados para exercícios de pretensões e direitos contestativos eu não tenho nada contra 30 de outubro como não teria nada contra 15 de novembro como não teria nada contra 12 de agosto ou eventualmente até 23 de julho que seria o aniversário do professor Bunazar que eu também não teria nada contra é isso mesmo Bunazar? é isso às vezes nós ouvimos uns argumentos e aí me desculpem mas são uns argumentos que não param em pé ah os prazos previstos pelo legislador são arbitrários são são arbitrários mesmo é isso mesmo são arbitrários são uma escolha democrática do legislador ele escolhe o prazo por que que a apelação ocorre por que que o prazo pra apelar de 15 dias não é de 12 e meio por que que não é de um ano porque o legislador decidiu estabelecer o prazo é uma velha diferença Simão que eu gosto de dizer aos alunos quando eu falo de prazo que Aristóteles faz há muito tempo né e Santo Tomás repete a diferença entre o justo natural e o justo por convenção o chamado justo positivo aquilo que é justo por convenção é justo porque está previsto na lei acabou um exemplo bobo a mão de uma rua se a rua dá a mão pra direita ou dá a mão pra esquerda isso é uma decisão do legislador se o prazo é de 10 dias de 24 horas ou de 5 dias isso é uma escolha do legislador não tem nada a ver com uma justiça eventualmente imanente aí então estamos totalmente de acordo aliás do Nazário por que que o prazo por recurso nos tribunais nos juizados especiais cíveis é de 10 dias e não de 15 como a apelação do CPC é de 15 prazo é arbitrário e tem que ser porque prazo se justifica se escolhe aliás não se escolheu um prazo de uso campeão historicamente de 30 anos que caiu pra 20 e que hoje o maior prazo está em 15 pra bens imóveis é arbitrário tem que ser e uma última nota sobre a prescrição da decadência é que evidentemente como disse o professor do Nazário no início da exposição as causas interruptivas aquelas que fazem que o prazo volte pro zero se consideram o prazo descorrido do 202 do Código Civil essas não se alteram pelo regime especial aprovado porque na verdade dependem em regra de um ato judicial ou especial do próprio credor à exceção daquele ato que o devedor reconhece a dívida portanto a lei especial aprovada não altera as hipóteses interruptivas de prescrição que se mantém unicamente regidas pelo artigo 202 do Código Civil uma notinha rápida Bunazar em termos de qualidade desse dispositivo bem rápida mas aí de qualidade você considera o dispositivo bom ruim adequado inadequado gostou não gostou de maneira singela a respeito desse dispositivo gostei acho que vem boa hora aliás vem boa hora não o dispositivo foi pensado pela comissão elaboradora da lei a tempo e modo infelizmente demorou para entrar em vigor eu até lamento que algumas pessoas tenham perdido pretensões ou direitos protestativos ou direitos protestativos perdão pela demora na aprovação mas o dispositivo em si mesmo considerado penso é de todo louvado tá certo porque Simão vamos pensar juntos quando essa pandemia estourou todos nós nós somos advogados temos escritório e tal nós ficamos perdidos imagina o homem comum o médico o engenheiro o taxista o Uber poxa vida né o sujeito que é sócio de uma sociedade empresária sócio de uma construtora ele não sabe como lidar com isso tudo ficou caótico não é então eu penso que seja o penso que esse dispositivo é justo e muito muito oportuno e aliás fazendo jus a questão da utilidade do RGT tardia eu estou com o Bunazar se só houvesse a aprovação desse dispositivo já era útil o suficiente para justificar o regime especial de transição que é transitório porque acaba dia 30 Bunazar para seguir uma lógica aqui o artigo 10 vai para uso campeão e ele vai dizer o seguinte suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária imobiliária nas diversas espécies de uso campeão a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro o artigo 10 para prescrição que alguns chamam de aquisitiva eu não gosto de chamar uso campeão de prescrição mas eu já até expliquei na minha tese justiniano prescripção mas não vem ao caso isso aqui é live mas para prescrição extintiva vamos chamar assim artigo 3 para uso campeão artigo 10 acho que faz total sentido usar regras especiais e transitórias de suspensão de prazo para perda de direitos ou pretensões para também evitar a uso campeão porque afinal se eu não posso pleitear direitos por força da pandemia eu também não posso defender a posse judicialmente ou extrajudicialmente por força do confinamento então me parece também acho que estamos de acordo Bruno Azar que o artigo 10 também é adequado a um momento de pandemia ao decidir suspender as causas como aliás o código já faz em determinar que as causas de suspensão e impedimento da prescrição se aplicam ao uso campeão estamos de acordo com isso Bruno Azar? Absolutamente de acordo aliás e eu não não é uma crítica do dispositivo porque eu costumo dizer no Brasil o óbvio precisa ser dito é bom que o óbvio seja dito no Brasil o artigo 1244 do código civil já nos diz já nos diz que as hipóteses de impedimento suspensão e interrupção da prescrição aplicam-se ao uso campeão não é? o próprio 1244 remete a isso então rigorosamente falando numa análise sistemática nós não precisaríamos do artigo 10 mas o legislador foi sábio ao incluir a hipótese para evitar uma discussão maior sobre isso uma discussão inútil exato inútil quando o legislador diz o óbvio eu e o Bruno Azar também já discutimos isso no escritório nas nossas reuniões a gente sempre debate alguns temas que às vezes vem a calhar é o caso de que assim não custa nada um artigo não houve nenhum esforço maior e ele tem um fim didático então o artigo 10 conversa com o terceiro agora o Bruno Azar começando as questões mais difíceis e vão precisar de uma crítica política o presidente resolveu com uma canetada vetar dispositivos e há vetos que a gente lê o dispositivo e lê a razão do veto e percebe que a razão do veto não conversa com a real razão do veto então o Bruno Azar o artigo 4º aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente da república dizia as pessoas jurídicas de direito privado nos incisos 1º a 3º do 44 são algumas daquelas descritas como pessoas jurídicas permitidas pelo código civil uma vez que a matéria não deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020 durante a vigência da lei observadas as determinações sanitárias das autoridades locais nós sabemos e aqui somos todos maiores capazes e juristas e estudiosos que o presidente da república não gosta das restrições e do confinamento e não gosta pelas razões mais diversas se fosse uma live política eu podia ficar com o Bruno Azar agora mais quatro horas discutindo as razões dele não gostar ele declara-se contra as restrições até não posso já dizer lá atrás chamando a pandemia que vai matar entre 50 a 70 mil pessoas do Brasil de gripinha que aquilo não existia mas o Bruno Azar ele vê esse dispositivo que dizia não haverá reuniões presenciais de pessoas jurídicas como a razão de saúde pública no fundo era isso que dizia o dispositivo e as razões do veto são as seguintes é assim eu não gosto de falar disso começa a soar aqui na calma porque quando as razões são muito idiotas o presidente passa por idiota porque a gente tem que dizer este ato é um ato de imbecilidade do presidente dizem as razões do veto a proposta legislativa contraria o interesse público ao gerar insegurança jurídica uma vez que essa matéria encontra-se disciplinada pela medida provisória 931 de 2020 e o veto não pode abranger apenas parte do dispositivo no caso a exclusão da menção à sociedade bem rápido para quem não sabe do que eu estou falando a MP mencionada no veto 931 de 2020 trata das situações das assembleias de pessoas jurídicas sociedades e só delas a MP tem um tema de sociedades e cuida desta matéria aqui nós teríamos associações fundações e sociedades ou seja era uma disposição mais ampla diz o presidente como isto confronta a MP conflita com a MP eu derrubo para todo mundo Bruno Nazário eu lhe pergunto tecnicamente apesar da MP 931 de 2020 efetivamente dispor de assembleia geral fala dos prazos alterações de prazo o veto ao dispositivo é por conflito vamos chamar a lei especial a MP 931 ou é para mostrar para os governadores que eu não gosto de confinamento se eu não gosto eu sou presidente eu veto confinamento as medidas que decorrem o confinamento e realizem suas assembleias ainda com risco à saúde pública na verdade eu vou fazer uma nota evidentemente que as razões de veto não tem nada a ver com o veto a verdade é essa eles não conversam o veto aqui foi uma medida política a política com p minúsculo de demonstração de força e cá muito entre nós esse artigo 4º era um verdadeiro boi de piranha ele não servia para nada com todo respeito eu digo isso então presidente jogamos a isca o presidente mordeu lá a verdade é mais ou menos essa porque veja o óbvio as reuniões devem respeitar as restrições sanitárias é óbvio não há necessidade de dizer isso então a lei dizia o óbvio e aí o presidente vetou o óbvio pergunto o veto do presidente impede que as reuniões ou melhor o veto do presidente autoriza que as reuniões ocorram não evidentemente que não enquanto o prefeito governador não permitir as reuniões o veto do presidente é absolutamente inocuo então atrigou aqui um brilhantismo da comissão elaboradora botaram isso o presidente veta ah vetei sim não presta para nada o veto as coisas continuam mas repito Simão você tem toda a razão isso aqui foi político com P minúsculo e vamos falar a verdade né Bruno Azar era uma norma muito bonitinha em termos técnicos para deixar clara uma coisa que é óbvia ninguém vai se expor a riscos com a sua saúde a saúde de terceiros por conta de reuniões presenciais de pessoas jurídicas então era uma nota que eu tinha de didática bonita porque fica claro nós preocupamos com vocês o legislador brasileiro se preocupa com seus cidadãos então ele vai e o legislador brasileiro se preocupa parece que o presidente não então realmente ele mordeu a isca e faz um veto inócuo e se alguém falar assim irmão onde é que está escrito isso que a assembleia pode não ocorrer em razão da pandemia primeiro numa base lógica do sistema que ninguém deve se expor a risco para realizar prestações das mais diversas está tendo o código civil em matéria de dar fazer e não fazer e nenhum jurista ou nenhum estudioso vai dizer não a pessoa tem que ir para a assembleia correndo risco de contrair a covid porque a lei assim o diz agora existe um brocardo que rende até homenagem ao professor de laça que ele sempre dizia ad impossibilia nebo tenetor ninguém é compelido ao impossível e o impossível no momento de confinamento é uma reunião presencial então concordo com o Bunazar o veto é triste ele é pequeno ele é político mas ele não retira o direito de não ocorrerem reuniões presenciais em dias de confinamento agora Bunazar o artigo que é o artigo seguinte que é o quinto esse é um artigo foi mantido pelo presidente quer dizer ele não vetou que diz assim a assembleia geral inclusive para fins do artigo 59 do código civil que trata das associações até 30 de outubro poderá ser realizada por meios eletrônicos quer dizer eu veto a ideia que proibiria reuniões presenciais em razão da pandemia mas eu autorizo que as assembleias sejam virtuais até 30 de outubro novamente diz o texto da lei aprovada independentemente de previsão nos estatutos claro se estiver nos estatutos não precisa nem dizer aliás eu acho até Bunazar que nós também temos que entrar em contato com alguns clientes e alterar os estatutos para permitir essas reuniões para já deixar isso como regra já que a pandemia não sabe se volta ou não é uma boa coisa para os nossos clientes já fizemos algumas viu já fizemos algumas operações em contratos sociais e em estatutos de sociedades anônimas fechadas temos que isso tem que ser regra porque não se sabe se vai haver novas ondas da pandemia agora Bunazar então ele vai dizer aqui que a assembleia virtual está ok no fundo com o veto ao artigo 4 ele vai dizer que a presencial também está ok então quer dizer no fundo ele vai dizer as duas podem quando nós sabemos que no regime de confinamento é impossível a presencial por questão de saúde pública agora o 59 parece que um artigo positivo para o sistema jurídico em geral 59 o artigo 5 que remete ao 59 ele é positivo para o sistema jurídico em geral certo? concordo e o legislador teve ainda o cuidado né permita-me fazer notar o seguinte ó a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador que assegure a identificação do participante e a segurança do voto não é? então eu garanto o direito de efetiva participação bem vistas as coisas Simão não há diferença o que nós estamos fazendo aqui nós poderíamos estar fazendo ao vivo e poderíamos estar fazendo com a mesma eficácia então o dispositivo é de todo elogiado Perfeito então o artigo 5º aprovado e mantido pelo presidente ajuda a melhorar o sistema em tempos pandêmicos eu acho até do Nazar para dar uma pequena nota aqui que eventualmente com a determinação de assembleias por meios eletrônicos isso é mais democrático por exemplo se eu tiver uma reunião de trabalho no dia daquela assembleia e tiver em Manaus eu posso parar minha reunião e fazer a minha participação e meu voto então eu acho isso também de todo democrático eu acho que isso incentiva estimula a participação de ausentes que não poderiam estar lá presentes eu vou mais longe do Nazar o dia que a cidade alaga como já aconteceu em São Paulo que eu não consigo sair de casa eu posso participar dessas assembleias virtuais da minha casa sem nenhum incômodo simplesmente pelos meios eletrônicos disponíveis então também acho que o dispositivo está bem colocado nesse momento diz aqui que vale até 30 de outubro por isso é interessante que se a gente quiser para os nossos clientes que isso se mantenha após 30 de outubro que alteremos os atos sociais de qual natureza qualquer natureza que seja para permitir que isso prossiga essa é uma norma evidente de direito de dispositivo ela não é de ordem pública quer dizer eu não sou obrigado a mas a gente pode fazer aqui se quisermos uma alteração estatutária após 30 de outubro se não quisermos voltamos ao presencial até 30 de outubro ela fica virtual mas podemos sim alterar para todos sempre adotando um sistema virtual acho que também estamos de acordo com isso agora com o Nazário vamos entrar talvez nos vetos mais completos que são do artigo 6º e do artigo 7º eu tenho que fazer uma nota com os senhores antes mesmo da gente discutir os temas do artigo 6º e do artigo 7º por uma questão até de honestidade intelectual com os nossos ouvintes e espectadores que eu o professor Bunazar e o professor Tartucci conversamos muito sobre este projeto quando era projeto do senador Anastasia lá no Senado antes do substitutivo da senadora Simone Tebet e mandamos até algumas sugestões de alteração ainda no Senado Federal no mês de março e esses dispositivos o 6º o 7º Bunazar por honestidade acadêmica não eram dispositivos exatamente dos mais óbvios ou seja não eram dispositivos que a gente lida e dizia nossa que maravilha mas a gente entendeu por força de conversas lives e orientações dos autores do anteprojeto que são os professores Rodrigo Xavier e Otávio Luiz uma comissão estimulada pelo ministro Toffoli as razões de ser desses dispositivos e nós acabamos compreendendo acho que eu Bunazar e o Tartucci nesse ponto também não divergimos que os dispositivos podiam ficar que não eram dispositivos que eram ruins ao sistema eu vou ler o artigo 6º primeiro que foi vetado pelo presidente eu quero as suas ponderações pelo artigo 6º e depois eu vou passar os olhos aqui pelas razões do veto aliás os artigos 6º e 7º são vetados e as razões de veto são iguais para os dois mas só para a gente separar a nossa live para dar clareza eu vou ler o artigo 6º aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente da república as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus covid-19 nas execuções dos contratos incluídas as previstas no artigo 393 do código civil não terão efeitos jurídicos retroativos as consequências da covid inclusive para fins de força maior 393 inclusive não terão efeitos retroativos diz o presidente Bolsonaro agora eu queria ouvi-lo após a leitura do veto a propositura legislativa contraria o interesse público contraria o interesse público uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para a modulação modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais tais como os institutos da força maior e do caso portuito a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva são essas singelas três linhas justificam os vetos aos artigos 6º e 7º do Nazário quando o artigo 6º propõe dizer que os efeitos da covid não voltam no tempo até para a aplicação do conceito de força maior de caso portuito dá uma dimensão desse dispositivo e dialoga um pouquinho com as razões do veto bom eu vou tentar fazer a primeira parte a segunda parte é impossível porque é quase que impossível dialogar quando não há uma base racional mínima então vamos tentar o desafio o artigo 6º talvez a redação seja criticável em algum ponto não é mas é o que eu digo né Simão desde o ano passado nós estamos tendo uma atividade muito ativa junto ao legislativo nós temos participado da elaboração de leis etc é uma honra poder fazer isso e depois quando a gente começa efetivamente a participar da elaboração de leis a gente vê a dificuldade que é redigir o dispositivo não é então colocando essa pequena questão entre parênteses o que o dispositivo quer dizer em linhas gerais é não se alegue pandemia antes da pandemia é mais ou menos isso eu não posso alegar que olha eu descumpri um contrato em janeiro porque sabe como essa loucura dessa pandemia não faz sentido e o legislador conhecendo talvez o brasileiro vem e diz lá a pandemia é da data da decretação da emergência pra frente isso não retroage então o dispositivo vem ao encontro da segurança jurídica não é? claro agora qual que é o problema da equipe que assessorou o presidente da república nesse ponto esse veto ele é trágico Simão ele é trágico porque veja o presidente está lá preocupado com a segurança jurídica preocupado com os contratos preocupados com a economia essa as regras do artigo sexto e sétimo são regras totalmente favoráveis à economia totalmente ou seja o que os artigos sexto e sétimo dizem nem vem alegar esse covid aqui pra romper contrato aliás entre nós aqui entre nós aqui são artigos que poderiam ter sido lavrados da pena do Paulo Guedes são artigos que dizem assim vamos manter os contratos vivos porque o que aconteceu antes da pandemia está tudo igual não mudou nada não afeta nada é um artigo que é de alto agrado pra quem é liberal no sentido jurídico barra econômico por isso que é estranhíssimo o artigo sexto esse novetado sobre o argumento de interesse público ao contrário o interesse público é a conservação dos contratos pra ninguém se utilizar de maneira oportunista de uma pandemia de março pra falar de contratos de efeitos contratuais ocorrendo em janeiro ou em dezembro ou em outubro esse dispositivo é sinceramente a gente tem uma visão crítica dos vetos que os vetos são péssimos mas é que isso daqui é um veto péssimo e incompreensível à luz do que pensa o próprio presidente na sua visão externada até agora de liberdade econômica é estranhíssimo esse veto você sabe o que me parece? sabe quando você quer convencer uma criança de uma coisa e você fala o contrário pra ela? sabe quando você faz terapia contrária? você fala assim olha parece que é isso já que eles querem eu vou vetar pouco importa pouco importa as consequências disso quer dizer o artigo sexto e o artigo sétimo são artigos que repito iam ao encontro das ideias mais liberais possíveis e são as ideias que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo com a sua equipe econômica e eu não vou professor Simão desculpe dialogar com as razões do veto porque as razões do veto são incompreensíveis insondáveis o professor Antônio Junqueira de Azevedo dizia que interesse público boa fé objetiva função social e dignidade da pessoa humana é o bando dos quatro você faz o que você quiser com isso quando você alega veja quanta gente já não põe no paredão de fuzilamento pelo interesse público aliás do Nazário desculpe tem que dizer aos alunos quando vocês invocarem a dignidade da pessoa humana nas suas petições arrazoados inscritos lembre-se que o AI-5 é aberto porque ele o maior atrocidade cometida contra os preceitos democráticos e os direitos básicos do cidadão a abertura é para garantir a dignidade da pessoa humana então cuidado eu não lembrava da expressão bando dos quatro saudoso professor Junqueira agora o artigo 7 ele vinha também ao encontro dessa ideia pacta susto demanda manutenção do contrato dizendo não se consideram fatos imprevisíveis para os fins dos artigos 317 478 479 480 basicamente para revisão contratual 317 e para resolução contratual 478 seguintes eu não vou entrar em detalhes porque a live não é para a gente aprofundar mas não se consideram fatos para revisão ou resolução por onerosidade excessiva a inflação variação cambial ou desvalorização ou substituição do padrão monetário não se consideram fatos ou seja juiz não altere o contrato não altere revisão 317 não extinga o contrato 478 471 480 por esses fatores inflação que ele diz eu vou ler direitinho variação cambial e mudança do padrão monetário tá bom isso é levar a vamos dizer assim ao grau máximo pacta susto servanda eu escolho como legislador certos fatos e digo que são fatos não passíveis de extinção nem de revisão contratual no fundo né do nazar a nossa crítica ao dispositivo era que esse dispositivo não é para uma época de exceção isso aqui pode ser para qualquer momento da vida do contrário ele entrava num RG mas é um dispositivo que tinha efeitos duradouros e o presidente veta dizendo do nazar a propositura legislativa contraria o interesse público mais uma vez não vamos discutir é o que eu quiser que seja interesse público tá certo eu posso pôr que o jabuti no jardim também contraria o interesse público tá escrito e que depois o ordenamento já dispõe de mecanismos mas o RG pensado era para evitar que alguns mecanismos fossem vocados para rever ou extinguir contratos portanto não é que o sistema já dispõe de mecanismos ele dispõe e a jurisprudência brasileira alarga vinha dizendo que inflação não era a razão de extinção dos contratos a inflação não era um fato imprevisível no Brasil por outro lado o dispositivo 317 né do nazar ele nasce do juiz colocar correção monetária quando a inflação que não existia na formação não existia lá atrás surge e quebra o sinalagma funcional dos contratos então eu tô de acordo com você que o dispositivo era primeiro ele concordava com a jurisprudência majoritária com relação ao 478 segundo que ele afastava o 317 é um dispositivo que pro bem ou pro mal pra aqueles que gostam de pacta subservante e manutenção do contrato caem como uma luva vou mais longe do nazar pra aqueles que aprovam a liberdade econômica nos termos da própria lei da liberdade econômica da menor intervenção judicial esse dispositivo dialoga diretamente com a lei aprovada com loas pelo presidente Bolsonaro portanto o dispositivo foi vetado e que dialoga perfeitamente com o pensamento jurídico da equipe econômica do governo então assim é inexplicável esse veto e Simão o Simão sabe por que ele vetou porque o 317 devia caber revisão no caso de inflação a um erro técnico não não ele disse que já há mecanismos quando na verdade esse dispositivo é exatamente pra ler melhor os mecanismos de revisão a resolução contratual então é chocante isso eu juro por Deus eu nunca mais tinha tão decepcionado com o Véptos como desde de um lado de trás do presidente Lula da 1019304 eu nunca mais tinha lido vetos tão absurdos se debater com os nossos ouvintes não sei se eu estou exagerando mas pra mim isso aqui não tem é lé que não fala concreto e eu vou mais longe o Vépto é horrível é péssimo é injustificado embora eu tivesse você sabe disso eu escrevi críticas a esse dispositivo não é? mas o Vépto não se justifica pela política econômica do governo não se justifica e vou mais longe Simão o problema desse Vépto é o efeito que ele terá na argumentação jurídica porque veja veja você nós tínhamos uma jurisprudência consolidada que é a exceção do artigo 317 e ao encontro do que está disposto no artigo 7 o que as pessoas vão dizer hoje? olha foi a vontade do legislador que essas hipóteses sirvam a revisão do contrato e a resolução do contrato claro é isso que o dispositivo vetado interpretado a contrário leva a crer que eu posso invocar variação cambial desvalorização da moeda e inflação como repito deixando de lado o 317 como hipóteses para resolução do contrato e envia de oferta modificativa sua revisão então o Vépto dá a entender que o que a jurisprudência não admitia é admitido por força do Vépto quer dizer ou seja é um Vépto deseducador do sistema jurídico e principalmente quando por essas razões toscas de dizer que o código civil já tem mecanismos e agora eu vou usar aqui SIC de modulação de efeito seja lá o que isso signifique não estamos falando da DIN não tem nada disso agora se quisesse vetar isso aqui de maneira adequada bastava dizer assim o dispositivo só reproduz o que já é de uma jurisprudência consolidada sendo portanto inútil ponto poderia ter feito isso mas não né e daí Gunazar eu ri da palavra modulação porque assim a gente que estuda um pouquinho de teoria dos contratos e obrigações modulação dos efeitos é um termo que não passa pelo nosso debate até alguns gostam como o professor Gunazar que é um homem refinado ele chama de programa obrigacional eu acho bonito isso eu sou velho pra mim a obrigação o contrato são os efeitos modulação de efeitos é uma coisa que tem a ver com inconstitucionalidade da norma com modulação de efeitos do negócio jurídico nulo eventualmente posso pensar em modulação de efeitos mas assim pra modular efeitos não é pra rever ou extinguir obrigações então quer dizer o veto é tosco as razões são toscas e a redação é tosca quer dizer então aqui nós estamos no campo da tosquice geral nós temos que já são 50 minutos nós não falamos nada ainda porque nós tínhamos mais pra falar a gente abre outra a gente faz semana isso vamos fazer outra mas só pra te não correr eu queria também passar rapidamente pelos dois parágrafos do vetado artigo 7 então posso fazer uma surgestão? pode vamos falar desses dois parágrafos aí as regras da alocação e do condomínio de lixo a gente fala numa outra live não, não, é isso esses dois parágrafos esgotam a nossa conversa hoje e a gente abre os nossos ouvintes não, nós vamos abrir já e daí, Bunazar a minha sugestão é outra a gente vai ter que fazer uma live também pra tratar do Família e Sucessões porque isso é um tema que abriu lá atrás que também dá problema mas a gente vai marcando lives nós estamos sempre aqui pra isso agora, Bunazar o artigo 7 dizia ainda no parágrafo primeiro que as regras de revisão contratual do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Locação não se sujeita ao disposto desse artigo portanto, o que ele queria dizer? as leis especiais com seus sistemas especiais todo mundo sabe que o CDC tem a questão da base do negócio tem a questão da revisão pelo consumidor e todo mundo sabe que a Lei de Locação tem as regras revisionais que já estão aí desde que o mundo é mundo que isso não se altera pelo artigo o que era também didático o sistema especial segue as regras especiais o sistema geral você via algum grande problema com esse parágrafo primeiro que tratava do CDC e da Lei do Inclinato no Nazário? evidentemente que não é um parágrafo que vinha dizer assim olha esse regime jurídico transitório ele tem um objetivo muito claro disciplinar regras que estão previstas lá no Código Civil de maneira excepcional os regimes jurídicos especiais permanecem em columes ao disposto aqui ou seja com a defesa do consumidor e a Lei 8245 de 91 eventual revisão revisional de aluguel etc aí o homem vai lá e me veta isso ou seja eu não sei o que significa esse veto que eu aplico no regime quer dizer é chocante ele quis vetar o caput e vetar o caput não pode ficar um parágrafo sem caput em tese então ele falou já canetamos tudo porque o parágrafo segundo vai dizer para o fim destas leis as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil o que também não é nenhum mal é uma coisa também óbvia eu acho dizer eu não gostava desse parágrafo eu gostei entre nós aqui entre nós aqui só entre nós que ninguém nos ouça esse vetinho eu gostei você gostou né posso te dizer porquê eu vou te dizer porquê olha só para os fins desta lei as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações subordinadas ao Código Civil ou seja e para outras leis se aplicam é o que eu sempre digo aos alunos o Código Civil é lei geral o Código Civil se aplica a todas as relações jurídicas privadas seja diretamente seja subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente às relações de consumo a Lei 8245 de 91 as relações locativas de imóveis o direito agrário para as relações de direito agrário então eu não aplico o ECA por analogia entre empresários não é? então esse dispositivo para os fins dessa lei não para todos os fins o que é regra de direito do consumidor não se aplica não se aplica para o Código Civil e acabou isso é óbvio não é? agora o Nazário eu acho curioso porque para uma lei especial e transitória para quem usar esse parágrafo segundo realmente era um parágrafo segundo que nos causava alguma depressão técnica vamos chamar assim mas também mal não faria não não só para a gente fazer uma conclusão aqui eu queria ler para você porque daí a gente acaba os contratos daí teríamos realmente alocação e condomínio para uma próxima conversa nós temos mais seis minutos é que aquele artigo oitavo super problemático sobre flexibilização de direitos do consumidor nas chamadas vendas à distância do 49 do tal do direito de arrependimento que confere o CDC ele foi aprovado tal como o substitutivo da senadora Tebet e diz o seguinte até 30 de outubro de 2020 fica suspensa a aplicação do 49 fica suspenso o direito de arrependimento em sete dias na hipótese de entrega domiciliar e vem de parênteses delivery delivery para dar clareza de que entrega domiciliar é delivery e delivery em inglês é entrega mas tudo bem deixamos assim de produtos perecíveis ou de consumo imediato de medicamentos a geladeira não é perecível não é medicamento você continua tem os sete dias para devolver o celular também não é perecível não é medicamento você tem sete dias por que para perecível e medicamento eu perdi os sete dias de arrependimento segundo o RGET até 30 de outubro de 2020 na verdade Simão isso é como esse dispositivo é como o meu término de namoro com a Gisele Beach não é como eu nunca namorei com ela eu nunca perdi a Gisele Beach então esse dispositivo só que a comparação o Nazário tem que dizer ela é péssima mas é de uma clareza de idade eu nunca eu nunca pude devolver a pizza nunca nunca você nunca pode devolver a pizza você põe na geladeira fica seis dias no sétimo você leva a pizzaria e fala assim estou devolvendo e eu quero meu direito de volta então é meu dinheiro de volta nunca pode esse artigo oitavo vem lá estabelecer uma regra que vem esse artigo oitavo ele pode gerar alguma confusão será que depois que acabar o RG eu posso devolver a pizza e o medicamento você comprou filenol 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 aquele que eu tomo toda semana você fica pensando devolvo ou não devolvo deixa ele aqui na gaveta no sexto dia você devolve é isso o Pablo está nos assistindo um grande abraço grande eu posso dizer uma coisa sobre esse dispositivo por que eu gosto dele eu acho que eu gosto dele porque ele é um dispositivo o Bunazar didático para quem achava que podia só espero que não achem que depois eles podem também ou seja que não pode hoje mas pode amanhã depois de 30 de outubro mas eu acho importante sabe por que Bunazar esse dispositivo coíbe em certa medida o que você tem razão já era dito pela jurisprudência que é o tal do abuso do direito de arrependimento então ele coíbe isso eu gosto mas tenho o mesmo medo que você que amanhã com o fim da eficácia do dispositivo as pessoas agora voltei a poder devolver pizza em sete dias Bunazar dois minutos para acabar as lives nossas duram uma hora e só uma hora mesmo sobre condomínio Paulo é a próxima live nós vamos entrar na próxima live falar sobre o condomínio eu tenho a impressão Luiz Antônio que não haverá derrubada de nenhum veto eu tenho a impressão que não há clima político para o congresso derrubar veto do Bolsonaro o congresso não tem interesse nisso e é um veto bobo o que eles fizeram o que o congresso fez já está feito já fez o papel dele eu não acho que haveria um interesse político em derrubar esses vetos aqui não vejo nosso grupo de civilistas né Bunazar ninguém manifestou uma visão claro isso aqui é chute é especulação chute haverá derrubado aos vetos então nós achamos que o RGT que veio é esse o que ficará é esse não haverá outro Bunazar suas palavras finais para a gente agradecer aos nossos ouvintes o Adilson pergunta quando será a próxima eu vou olhar minha agenda do Buna a gente marca mas vai ser semana segunda, terça, quarta, quinta ou sexta quem sabe é sexta ou sábado que vem é vamos talvez fazer sábado que vem não eu quero agradecer a gentileza da tua presença Simão da audiência dos nossos alunos é uma delícia sempre bater papo com vocês é sempre bom estar com você Simão nós sempre temos um diálogo divertido que flui isso é ótimo agradeço mais uma vez ao professor Dabos Maluca a presença professor Pablo Stolze e agradeço a cada um de vocês que dedicaram uma hora do sábado do valioso sábado para nos ouvir muito obrigado e eu e o professor Simão faremos essa live sábado que vem e uma próxima live só para falar de assuntos que não sejam de direito falaremos de direito e depois um dia faremos uma live para falar de coisas que não são de direito não só para responder o Teixeira o Teixeira está preocupado com a questão das associações as associações também podem ter as reuniões de modo virtual tá bem e por azar 59 segundos para acabar vamos convidar todos que assistam ao evento no direito civil constitucional no youtube essa semana inteira pela manhã o RG vai ser discutido o que foi o que não foi e por que não foi então isso a live vai para o youtube vai para o meu canal eu vou salvar aqui vai para o meu canal mas para dizer para vocês que essa manhã inteira nós vamos essa semana inteira pela manhã vamos discutir o assunto e um abraço a todos e todas e até a próxima ah um detalhe um detalhe sigam nossa página do escritório arroba simão e bunazar ah também para assuntos jurídicos arroba simão e bunazar é isso aí um grande abraço a todos beijão bunazar faltou vinho mas o vinho nós tomamos pós pandemia na sua casa as suas expensas tchau tchau meus amigos adeus Obrigado.